Fala aí queridos, tudo bem? É o Patife isso aí mesmo? Tá falando é o Patife? Quem tá falando é o Patife? Não sei, não vou tentar né Tito! É o Patife! Caralho Patife que tá arrombado, fala aí mano Caralho, caralho Tito, tu vem me xingando assim, bom dia pra você também Bom, eu comprei, eu comprei Rumblekicks só por causa do Patife Eu sou inscrito nele só pra jogar Rumblekicks com ele Então beleza querido, então jogue bem aí Represente hein, mostra que O inscrito do Patife fez zica Exatamente Patife Boa cuzão! Garantir que ele não vai me dar o TK né Garantir que a gente não vai levar a... O Patife voltou, eu não quero te contar O Patife com várias contas O Patife com várias contas Fique alerta, seu troll localizou uma bomba Pô, várias não nego, só três só Mentira, é duas Ah não vem nessa, você já joga Rumblekicks Faz tempo que eu Como que eu peço a porra Jovem Rumblekicks, eu tô com três mil horas E você? Jesus, três mil horas? Olha no nível Não, não é possível Esse cara não tem vida não Eu comecei esse dia aí Eita porra! 240 é um belo nível Três mil horas de Rumblekicks Ah, não é três mil horas Ah, mas três mil horas pelo Steam ou pelo Play? Você encontrou uma bomba Vai até lá É, pela, pela Acho que pela Ubisoft está a dormir pouco Mas é que eu não entro E fico parado não Quando eu entro na Steam Para jogar Rumblekicks É para jogar Rumblekicks Ah, nice É porque o Play conta a hora de jogada nego Ô Patife, você joga fast? Sim, mas quando eu entro é para jogar Rumblekicks Jogo também querido Então vambora Tô gravando Patife Opa, tô assim Sempre Você vai aparecer se ganhar querido Só vamo Ó Então meus queridos É o seguinte Caralho, como eu não tô vendo ninguém daqui mano Nossa eu vou morrer Eu na verdade esse vídeo Meu banho que fica bem galera, cuidado aí Eita porra O cara tava mirando em mim viado Caralho 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 Eu não tô entendendo Tá todo mundo fora do bombe, mano. Já passei pela A e pela B aqui. Caveira morreu. O que que tá com o defilter aí? Você acredita que eu não sei usar o chacal até hoje, cara? Ele me atrapalha na hora de apertar o pato dele. Eu também, eu fico olhando pro chão. Cris, eu tô trocando de um bombe pra outro aqui, não tem ninguém. Então eu tô descendo, dá pra plantar? Tá, tá tudo fora. Cara, pior que os malucas viram todo o bombe, então... Vou tentar plantar na bia, na bia, na bia. O que que vocês acham? Tanto faz, só vai, filhão. Tá easy. Tá limpa. É medo daí, tipo... Não, da tua direita aí, tipo, tinha um smoke aí. Mas naquele ano. Já é. Drone ativado. Dá uma olhada aí. Só plantar, mano. Último inimigo sobrevivente. Plantando, plantando, plantando. Desativamento de bomba iniciado. Protegendo o desativador. Só pra avisar. Ela meteu o tiro lá. Provavelmente ela vai descer estrada correndo aí. Foda-se, vamos de meme. Vamos de meme. Caguei. Meme da Ash. Tá no corredor. Ah, mano, tá muito easy. Eu não vou só matar o cara. Eu falei, vamos dar uma zoadinha, né? Ah, eu errei a porra do meme, caralho. Que vacilo, que vacilo. Vamos lá, Pati. Você é muito bom. Vamos lá, querendo. Então, nossa, você é muito bom. E eu zoando. Tô todo bugado aí. Depois de jogar. Enfim, meus queridos. Eu queria trocar uma ideia com você nesse vídeo. Mas a galera ficou trocando ideia. Eu me distraí. E, aliás, muito obrigado. Adoro quando vocês me recebem bem. Assim, é muito gostoso. Até porque sempre... Foi nesse aquele tempo que os caras me xingavam, né? Pati, posso pedir o favor? Opa, querido. Meu sobrinho tá aqui. Dá um salve pra ele, peraí. Eu vou passar a sua. Vai lá. Vai, já tá aqui. Oi, e aí, querido. Tudo bem? É Miguel o nome dele. Miguel. E aí, Miguel. Salve, mano. Não tá me respondendo. Olha aí, ó. Tá rindo aqui. Boa, Miguel me deixou falando sozinho. Então, vambora. Deixa eu pegar o Poletovski. Cara, tá muito tranquilo essa partidinha, né? Galera, levando a seríssimo. Eu só queria, na verdade, jogar com vocês e bater um papo. Porque ontem, né? Eu tive umas quatro partidinhas. Ah, uma outra, velho. Ontem eu tive umas quatro partidinhas. Galera, a bomba aqui. Todo mundo quer essa bomba aqui, ó. Eu achei muito suspeito. Muito suspeito a partidinha. Aqui é a bebo. Boa, boi. Muito obrigado, viu? Cinco e contato. Muito obrigado. E aí, queridos? Qual que é a pegada? Ontem eu joguei duas partidinhas. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Alguém deixou de pegar o Poletovski. Eu peguei. Ô, Patice, eu dei lag naquilo. Você entrou. Sai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Porra, Patice, faz jogar de 12, velho. Ô, me deixa, tio. Mal gostosinho. Caralho, eu matei uma pessoa. Caralho, brother, você matou uma pessoa? Eu vou derrubar para a polícia. Vão te detectar se continuar nessa zona. Queria deixar declarado aí que eu não tenho nada a ver com isso. Caso a Polícia Federal queira fazer investigações, mas eu estou totalmente a favor de passar todos os detalhes sobre esse assassinato. É garantir. Porra, rapaz, está gravando. Eita. Olha o maluco dando bronca no... Adoro o Rainbow Six, pessoal. Então, olha, eu não consegui falar com vocês. Do jeito que eu queria essa partilha. Olha, caralho. Que passa um pouco de 12 a bandeira, hein. Adoro, você pode ser amiguinho. Eu não estou contando... Ô, querido. Sou amiguinho de todo mundo. Epa. Nossa, que sujei abacaxi gostoso. É o quê? Ah, o Iona é estrela, né, querido? Iona ficou milionário, não grava mais com os pobres, não. Quanto que foi os seus personagens? É o quê? Como que você... Você colocou dinheiro no Rainbow Six, ou você foi juntando? Não tem como colocar dinheiro para comprar personagens, não, querido. Tem que juntar. Ah, mano. Eu não vou dar nunca. Ô, pelo amor de Deus. Uma tarde aí você libera tudo. Gasta esse dinheirinho. Ô, Patice, grava e posta esse vídeo aí para a gente copiar para a gente. Gravar o quê? Já está gravando, o que eu falo. Posta ele no YouTube para a gente copiar. Ué? Para a gente ter salvo, entendeu? Não é, meu. Eu vou postar, né? O seu drone achou uma bomba. Não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi. Eu não entendi. O título, o garotinho que matou um moço. Vai ser presenciamos um assassinato. Fechou, meu Deus. Não, a gente não matou ninguém. Não espéria. Eu queria falar com vocês de uma situação embaçada. Eu vou espontar só de raiva. Ô, querido, desculpa. Vai rushar, vai rushar. Que trouxa. Sério que o cara está fazendo isso? Mano, se ele tivesse ficado parado na internet, ele teria me levado. Se você estiver no céu, vou ter que ser no céu para ativar também. Caralho, que frio da puta, man. Eu estou tiruchado da porra. Ah, de novo a Frost me matou do mesmo jeito. Eu ia dar uma bala. Não, ela me matou do mesmo jeito que esse dropshotzinho sem vergonha que ele dá. Estava dentro do bom, mas esse da Frost aí. Tem um espelho da Mira ali, tem que tomar cuidado. Ah, mano, estava muito easy, hein, velho. Porra. Porra, mas tudo bem. Eu queria conversar com vocês sobre os hacks, mas o pessoal acabou trocando muita ideia e eu não consegui focar no que eu queria falar. Depois eu foco, tá, em... Sai daí, mano, ele vai te ver pelo vidro. Explode, ele está lá no cantinho, brother. Eu não sei se explode o aí, bana. Pô, quem morreu com a caveira, avisa, pô. A caveira explotou ele. Eu morri pela caveira. O que fala, Lequim? Ela brigando. Você, onde que é os lugares? Eu vou falar isso, porque você está bugado. Não, eu vou ter que falar que você foi espotado. Eita, Blackbridge não pode usar pre-fight assim não, querido. Tem escudo. Caralho. Ah, a gente não pode perder esse round, né? Eita, tem um no trem. É um aí, Kira, e um no trem. Bom, minha assistência já contou aí, né, queridos? Cara, esse eu estava lá no trem. Pode entrar aí na B. Foi o Pati, foi o Pati. Oi, querido. Você vai fazer... Você já fez um vídeo de... Qual a... Tá aberto na sua direita aí. Aí, ele... Aliados neutralizados. Parece falar assim que você não atrapalha o cara, entendeu, mano? Guilherme, né? Então, Guilherme, tem que falar depois. Espera terminar e você fala, entendeu? Nossa, os caras são muito bravos, mano. Os caras estão muito bravos, tio. Os caras estavam lá no trem, mano. Mas ele está no trem. Ah, ele não está no trem, não. Eu falei, eu dei a cara errada. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada, é que eu fiz cagueis. Tá, vamos fazer o seguinte. Está muito easy, velho. Não sei nem o que eu vou jogar nessa porra. Ah, e aí, queridos? Do que que eu jogo? 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 Mira ou Valk? O que tempo eu não brinco de Valk? Não, não de mira. De mira, vai. Mira é divertido. Mira é legal. Mira é maneiro. Já vai deixando o seu like aí. No próximo vídeo, eu... Olha o que você quer que eu troteie. Caralho. É bom comigo. Está maneiro. Está aprendendo, Guilherme. O que você achou dessa mudança da patente? Horrível, né, cara? Horrível. Os desenhos da patente ou o modo de ranquear? Não, o desenho, cara. O desenho está feio demais. Mas e a medalha que a gente ganhou na última season? Coisa horrorosa. Acharam uma boba. Toma no cu, mano. Dei minha alma para pegar a porra do diamante. Lá, vendi ela para todos os pro players do Brasil. E peguei esse emblema feio. Vai dar para marotar? Vou tentar marotar, mano. De novo. Tá achando do jogo bons? Bonzão, negra. Vale a pena gastar dinheiro? 200 reais? Ah, dá para esperar. Dá para segurar. Espera uma promoção. Galera, falta recortar aqui. Eu não tenho mais, ó. Falta um reforço aqui, galera. Aqui, ó. Aqui. Você se esquece da bomba aqui, ó. Vamos quebrar. O cara está muito atrás. Olha aqui, galera. A parede... Eu coloque e você vai lá e toque. Trós. O que está acontecendo nessa partida, mano? Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Muito easy, meus amigos. Eu sou amigo, cara. Eu sou um TTK, Kili. Foi mal. Ó, é o seguinte, meus queridos. A gente terminou por aqui essa partida. Eu queria trocar ideia com vocês. Eu não conseguia. A gente ficou se ele trovar e trocar ideia. Valeu, meus queridos. Foi bem divertido. É nóis. Um beijo nas suas bodistas aí. Ó, quero ver esse vídeo gravado para eu provar aos garotos que eu joguei contigo. Sai hoje. Sai hoje às 11 horas. Confia. Valeu. Valeu. Beleza. Quero ver. É nóis, queridos. Valeu. Ó, então depois a gente faz outro vídeo para conversar sobre a situação dos hacks. Eu me distraí. Me desculpa. Os caras são gente boa. Adoro, brother. Gente boa, sim. Bem, a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Tamo junto. Beijinho. E tchau.